Se eu pudesse criar a minha princesa, ela seria forte, negra e fora do padrão. A minha princesa favorita é a Pocahontas, que é da guerreira. Eu gosto muito da Diana, porque ela tem a cor igual a minha. E a Bela, eu adoro, por causa que ela não liga sobre a aparência. A que eu mais me identifiquei, assim, é a Valente. Só pelo nome dela, Valente, já dá pra mostrar que ela já tem uma velha atitude, sabe? Eu gosto muito de contos de Fada, mas por que eles sempre colocam as meninas como as indefesas? Gente, eu acho isso super errado, sabe? A menina, ela pode ser independente, ela pode ir lá e descer da torre sozinha. Isso motiva as meninas a vencer na vida. Não esperar algum menino chegar lá e salvar a gente, porque isso não vai acontecer. É, chegar de cavalo e vir te salvar, não vai acontecer isso. É, chegar de cavalo e vir te salvar, não vai acontecer isso.